E aí pessoal, iniciar mais um vídeo aqui no canal de Yoro Minhas visualizações desceram, vamos fazer uma comparação de Drift Pro Max e Drift Pro World Pra vocês verem qual é o melhor, qual é que tem mais grave e qual todos vão dar no máximo Estamos aqui a ver as coleções de carros no Drift World Vamos tentar ver Eu achei que tem um gráfico super top, mas está top mesmo Eu acho que eu gostaria de comparar o Drift Racing Dodge e Drift Car X Drift Mas vocês não podem comentar nada, comentem aqui E comentarem mais de 10 pessoas a querer um Car X Drift e Car X Drift De fazer um vídeo longo a testar as viaturas que vocês querem, fazer comparações insanas Então é isso pessoal, eu quero muito mais fazer comparações E aí E aí E aí E aí E aí E agora é a vez do Drift Max Pro Vamos fazer aqui uma comparação com o Drift Max 4 Então é isso pessoal Espero que vocês estejam gostando do vídeo E aí Está aqui a coleção de carros para vocês verem Em relação ao altar Então é isso Vamos lá ver aqui O próximo vídeo vocês decidem Eu acho que o próximo vídeo eu queria fazer uma comparação aqui mas é só vocês comentarem qual comparação que vocês querem que eu faça e irei fazer então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram comente e comente o próximo conteúdo que eu vou estar aqui a postar então é isso qualquer coisa vamos falar até o próximo vídeo E aí o 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 e o o o Legendas por TIAGO ANDERSON